É isso mesmo, Chicão, uma situação complicada vivem os moradores aqui da Avenida 2 de Junho, no bairro Jardim Clodoaldo, mais precisamente aqui nas proximidades da Câmara Municipal. Tudo isso por conta de larápios terem furtado a rede elétrica da iluminação pública que fica aqui nessa localidade. A gente observa aqui que os fios foram cortados e arrancados. E com isso os moradores estão desde o último dia 23 sem energia elétrica aqui neste ponto. Primeiro eles furtaram esta localidade no dia 23 e do dia 31 para o dia 1º a rede elétrica daquela localidade que fica ali já no final da avenida. Com isso o local fica propício para quê? Para acontecer aqueles tradicionais assaltos que já vem ocorrendo aqui no município há muito tempo. Com isso nem mesmo a polícia dá conta. Por mais que eles realizam rondas constantemente aqui nesse local, a situação é essa aqui. Os larápios têm se aproveitado e furtado a rede elétrica. Não é a primeira vez que isso acontece no município de Cacau e temos a certeza também que não será a última. Porém, as pessoas que identificarem quem estiver com esses fios, até mesmo porque eles utilizam para vender, até mesmo para comprar drogas. Então a pessoa que vê ou receber elementos como esses vendendo fios aqui no município de Cacau que entra em contato com a polícia militar. Nós estivemos conversando com a comerciante que mora aqui nas proximidades e ela nos relatou a indignação com essa situação. Então desde o dia 23 que a gente percebeu onde demos falta que a iluminação pública não tinha iluminação. Aí quando foram ver, tinham furtado os fios e aí fica agora a nossa indignação porque acabaram derrubando mais. E a gente não pode nem ficar com o nosso comércio mais aberto agora à noite devido muita escuridão. Porque fica muito escuro isso aqui, porque a avenida praticamente agora, até lá no final está tudo escuro. Então a gente fica com medo e chega uma pessoa que a gente não conhece à noite. Então a gente fica muito indignado porque a gente paga para isso, a gente paga iluminação pública. Então ficou aqui meu apelo também para que as autoridades que tomam conta desse serviço, que eu acho que é a Secretaria de Obra, que eles possam vir aqui ver isso aí. E tomar providência porque aqui nós estamos assim os vizinhos agora, ninguém está saindo à noite mais. Ninguém está saindo à noite. Quem tem lâmpada do lado de fora está deixando acesa porque é perigoso, né? Você sai de casa e chegar, você não sabe que pode encontrar um bandido no portão, né? Então fica aqui minha indignação sobre isso aí. Então, vamos lá.